Salve galera, seja bem-vindo ao canal GamerCWB Hoje eu quero dar umas dicas aí pra vocês De como fazer o Wallride Ou o Wallride pros mais íntimos Vou fazer aqui com o T20 primeiro E depois vou fazer com o Zentorno Não sei se eu vou conseguir já de primeira Mas eu vou dar umas dicas lá de como Entrar no Wallride e fazer Ele direitinho Porque a princípio, olhando assim Nos vídeos da internet aí Parece fácil né, entrar lá e fazer Todas as manobras Ali no Wallride, mas não é não Tem todo Um macete ali pra você fazer, vamos lá Vamos chegando aqui no Wallride, tá ali em cima já Essa corrida aqui Ela é chamada de Wallride Italiano Pelas cores ali da Itália Bem interessante, ele é bem difícil Esse é um dos mais difíceis Eu selecionei uma corrida Vou poder chegar o carro inteiro lá né Senão fica difícil, eu selecionei uma corrida Sozinho Que é melhor É um treinamento né Dá pra ficar aqui Fazendo várias e várias vezes Pra você Melhorar a sua habilidade A gente tá chegando ali nele Ele tem uma rampa É só subir ela e a gente já cai no Wallride Vamos fazer esse Wallride aí Vou tá fazer já de primeira Que é difícil Vamos já direto já Vamos raspar aqui pra pegar ele direitinho Então galera, a dica é o seguinte Você tem que ficar dando toquinho aqui Ele tá tentando descer pra baixo Eu dou toquinho pra cima Aqui tem que ficar dando toquinho Segurar no toque pra ele não cair O carro sempre vai puxar pra baixo Só que cuide pra não puxar muito rápido No caso você dá o toque muito rápido pra cima O carro puxa rápido demais Mas o segredo é assim Ele entrou Sempre acelerado Dando toquinho pra cima Ele vai continuar puxando pra baixo Desce Vai dando toque pra cima E vai com ele Pode seguir que vai tranquilo E vai embora Tá aí ó Rapidinho a gente já fez o primeiro Wallride Já ganhei uma corrida aí Só que é assim galera Tem que treinar Tem que treinar Eu não sou ainda o melhor Tem aí pessoas na internet Que faz isso aí De olho fechado Só que Tem que treinar E O segredo é que eu li Como eu já vi aí Em muitos vídeos 50% é você que comanda Então os outros 50% é o carro Ele vai puxar sempre pra baixo Sempre 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 T20 é bom É um carro aí que Que Gruda ali na Na rampa ali Então dá pra fazer legal Vamos tentar com o Zentorno agora Vou trocar aqui pelo Zentorno Pegar o Zentorno E vamos ver qual que é dele Fazer esse teste entre o Zentorno e o T20 Mais pra frente eu faço aí com Com o Osiris E talvez mais um E o Shita Ou Vaca Qualquer um outro Que o pessoal use O Adler Bem Os carros que A galera usa mais Vamos tentar chegar inteiro Lá com o Zentorno Pra fazer Bem esse Wallride Olha Acabei não apertando ali Muito o freio É um carro bem rápido O Zentorno pra mim É o carro mais bonito Que tem Porém é um carro Que não tem estabilidade Nenhuma Ele pula demais Vamos tentar fazer com ele O pessoal reclama Bastante na internet Com a altura dele Ele bate bastante Nos obstáculos Assim Quando você tem que Entrar Fazer algum Túnel Alguma coisa assim A gente já tá chegando ali Vamos ver se a gente consegue fazer de primeira Com o Zentorno Vamos lá Como eu falei A dica é só dar toquinhos E conseguir fazer o Wallride Vamos lá O problema aqui É se você vem muito rápido Você bate Se vem muito devagar Não sobe Vamos dar respawn aqui Pro carro inteiro A gente não conhece o Zentorno Vamos ver Raspamos aqui Sempre no toquinho Galera Cuidar pra não puxar muito analógico Se puxar demais Ele sobe Ou se Dá um toquinho pra baixo Ele vai sair demais Aí é igual eu fiz agora Acabei puxando muito pra cima Mas se você não der toquinhos Você não vai conseguir Isso eu tenho certeza absoluta Se você achar que você vai entrar aqui na rampa Que o carro vai sozinho Ele não vai Se você não ficar dando toquinhos pra cima O carro vai puxar pra baixo E Você vai se irritar E vai acabar até desistindo Já fiz bastante corrida E que a galera Nossa de novo A galera desiste no meio do caminho Então Treina aí galera Treina aí Que é bom Você vai ficar aí Um dos melhores No wallride Vai desafiar o Dr. Ray Que pra mim é um dos melhores Nessa Do GTA Vamos ver se a gente consegue agora Dando uns toquinhos Quase O container Filha da mãe Fora de linha Tudo desalinhado Mas acontece O erro foi nosso Vamos com tudo Agora vamos conseguir Agora tem que conseguir O ruim é que o Zantorno Pula demais O carrinho sem estabilidade Desceu Quase Agora vai Sem chance O Zantorno é ruim demais É muito ruim No wallride Prefiro mil vezes o T20 Na minha opinião Cada um é cada um Mas na minha opinião O T20 foi bem melhor Bem mais fácil Pra mim pelo menos Agora vai Agora vai Subiu um pouquinho Consegui puxar ele de volta Só nos toquinhos E tá lá galera A gente conseguiu Do jeito que eu falei É isso aí galera Espero ter ajudado Pra quem não sabe Fazer aí Uma boa dica Se você gostou Deixa o seu like Pra ajudar na divulgação Do canal Se não tá inscrito Se inscreve E até mais um jogo Mais um vídeo Valeu E até mais um vídeo